Sem correr e acalmar Suas decisões vão te assombrar Começa o dia pra terminar Pra nadar Entregue a vida sem se encontrar E quantas vezes longe você existiu Quanto tempo mais Sem correr e acalmar Suas decisões vão te assombrar Então Doide de você Quantas vezes longe você existiu Quanto tempo mais Aguenta sem viver Quantas vezes longe você existiu Quanto tempo mais Quanto tempo mais Aguenta sem viver O dia foi Você correu Não abrou ninguém E já se escondeu Se preparar Pra mais um dia De caso ensinar Se arrepender Das decisões Que já tomou Te trouxe aqui Te derrubou E a vida já Passou em vão E você E você Não viu Não viu Tchau!